Você já usou uma comanda única com vários amigos num bar? Às vezes acontece, né? A pessoa chega e fala assim, pode colocar na mesma comanda? E aí você vai dividir a conta no final, às vezes acontece. Só que teve um cliente que ficou insatisfeito na hora de dividir essa conta. E aí, Gazzinari, começou uma confusão que virou uma briga generalizada no bar. E você sabe que para evitar esse tipo de problema, muitos bares obrigam comandas individuais, mesmo que a pessoa queira uma comanda só, para evitar esse tipo de problema. A pessoa entra, ela tem que ter uma comanda que tem que ser apresentada na saída. Se não apresentar, paga até multa, né? Teve um cliente que foi agredido por um segurança ainda nesse caso. Balança a reportagem. Várias pessoas estão envolvidas em uma confusão generalizada neste bar. Neste ponto, algumas pessoas empurram uma mesa. Já mais à frente, a situação parece estar mais complicada. São várias agressões neste grupo. É possível ver homens e mulheres brigando. A Stephanie estava no local e viu a confusão. Do nada, do nada. Uma movimentação mó estranha, a gente dando um soco para um lado, soco para o outro. Aí começa aquela briga generalizada. A polícia foi chamada e quando chegou no local, a briga tinha terminado. Os militares, então, fizeram contato com o dono do barzinho, que confirmou que realmente houve uma confusão, mas não conseguiu identificar os envolvidos e levou a equipe até a vítima. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima é um jovem de 27 anos. Em depoimento, o rapaz disse que, ao fazer o pagamento da comanda dele em um dos box, questionou a divisão dos valores entre os amigos e falou para um funcionário que estava tendo uma cobrança indevida, o que gerou a confusão. Disse que, após se afastar do box, levou um soco no rosto por alguém não identificado e caiu no chão. Contou ainda que conhecidos disseram que um dos agressores é um dos seguranças do local. A vítima, que estava com um ferimento no rosto, foi socorrida e levada para o hospital regional. O Mercado Central já publicou uma nota de esclarecimento em uma rede social. Foi informado que tudo começou quando um cliente xingou uma funcionária na hora de pagar a conta. O homem estava bêbado. Foi pedido que ele fosse embora, quando deu um tapa no peito do segurança e ainda o ofendeu com palavras racistas. Daí em diante, a situação saiu do controle e a confusão se formou. Os seguranças tentaram retirar os arroaceiros do local, que continuaram com a briga do lado de fora, quebrando carros e depredando a fachada do mercado. Diante disso, a polícia foi chamada. O Mercado Central destacou ainda que está tomando as medidas necessárias para responsabilizar os culpados. A ver, até a próxima. Parabéns. Parabéns. Obrigado.